Meio dia e 21, virando a página eletrônica do nosso PG, o Ministério Público firmou o acordo com uma cooperativa sergipana de transporte intermunicipal. Isso aqui é muito importante, porque os ônibus deverão circular apenas com todos os passageiros, tudo bonitinho, cada um sentadinho ali no seu lugar e usando, atenção, também passageiros, seu cinto de segurança. A medida foi tomada após denúncias de que existiam passageiros, aliás, nós mostramos aqui, sendo transportados de maneira irregular. Balança, balança aí! A ação movida pelo Ministério Público tem como base denúncias de usuários e relatórios da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público firmou, homologado recentemente, acordo com uma das cooperativas, onde foi determinado o cumprimento específico daquilo que foi estabelecido na sentença, passageiros somente podem ser transportados, sentados com cintos afivelados no transporte intermunicipal de passageiros. No terminal rodoviário Luiz Garcia, o fiscal assegura que todos os veículos saem de lá com a lotação correta. A gente cumpre as reis porque a legislação não permite que transporte passageiros em pé, só sentado, então o nosso serviço é fiscalização, daqui do terminal só sai sentado. Agora, se alguém desobedecer lá na frente e for pego, é punido. O que ele diz é confirmado pela auxiliar de limpeza Ivanere dos Reis, que utiliza o serviço todos os dias. Só vai, se tiver banco vazio, se não tiver, eles não pegam passageiro não. Nem até na metade do caminho, eles não pegam passageiro não. Mas há imagens que mostram outra coisa. Este vídeo enviado por uma telespectadora foi feito enquanto ela se deslocava do município de Riachuelo, a Malhador. Das cooperativas fiscalizadas pelo Ministério Público, uma terá que pagar R$ 34 mil, referentes a uma multa anterior à decisão. O dinheiro será aplicado na reforma do restaurante Padre Pedro. Garantindo assim a reversão para a sociedade de um dano provocado, facilitando, dando maior comodidade e adequação no restaurante popular, que é utilizado por centenas de pessoas no município de Aracaju. E o quanto é bom esse elogio sincero, você falar de coisas boas, eu, o Zamissano, realiza um trabalho espetacular. Agora tem uma coisa, aí é que está. Qual é a questão central dessa história? É você com o ônibus, o ônibus saindo exatamente da rodoviária, todo certinho, cada um no seu lugar, com espaçamento, tchu, 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 tudo bonitinho. Quando de repente o carro, o veículo começa a circular, ele para num ponto, entra passageiro, parou no outro ponto, entra passageiro, parou no outro ponto. É isso que não pode ocorrer. Mas qual é o pulo do gato? Deve-se aumentar a frota. Você tem que disponibilizar mais veículos para exatamente atender bem o povo. E isso é uma obrigação da empresa do transporte coletivo. É paga, essa empresa é paga para realizar esse trabalho. E nós estamos aqui denunciando com muita responsabilidade esse péssimo serviço, muitas das vezes prestados. Péssimos serviços prestados. Então tem que tratar exatamente disso, desse transporte coletivo, com muita responsabilidade. Isso é muito sério. Espero que haja uma solução com relação a essa questão tão grave.